Eu não vi o colchonar, também não vi de multicaria, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir, mas isso não vai me agarrar. Pois a terra não consiste no que posso ver, mas creio que o possível vai acontecer. E se o mar não abrir, para a hora me alcançar, eu não vou desistir. Não vou duvidar, e se o gigante não cair, se eu for nada eu me queimar, mesmo que eu morra aqui. Sei que eu não vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o colchonar, também não vi gigante carinha, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir, mas isso não vai me agarrar. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir, mas o que Deus não existe e não vai te ouvir, mas o que Deus não existe e não vai te ouvir. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir, mas o que Deus não existe e não vai te ouvir. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir. Muitos duvidam e sombram de mim, que Deus não existe e não vai te ouvir. Obrigado.